Fala galera, aqui é Bruno França de volta para mais um vídeo do canal Bruno França e olha que legal essa novidade galera, postagens da comunidade desbloqueados acabou de me chegar essa mensagem aqui agora às 14 horas parabéns pelos meus mil inscritos faça uma postagem de agradecimento aos seus fãs então vamos fazer agora galera essa postagem aqui de agradecimento agora eu tenho comunidade aqui pessoal só você pode ver por causa do impacto do coronavírus covid-19 em nossos funcionários alguns canais não poderão criar postagens no momento então, ué fala pessoal, voltei rapidinho aqui só para dizer o seguinte eu cliquei aqui, aparece aqui nas minhas notificações tem aí, postagens da comunidade desbloqueadas parabéns pelos mil inscritos faça uma postagem de agradecimento aos seus fãs daí você clica aqui, aí ele vem para cá e assim galera, eu cliquei nesse saiba mais e aí ele diz o seguinte que alguns canais estão bloqueados para mandar mensagem da comunidade então o meu canal é esse então quer dizer tipo, foi desbloqueada a minha entre aspas, conquista conquista, né da comunidade para eu poder fazer postagens e conversar aqui com inscritos, etc mas no momento eu não estou podendo fazer postagens na comunidade então tipo, trocou 6 por 6.62 eu não podia e eu continuo não podendo então é isso mas beleza galera fica aí com um vídeo de um segundo vídeo de agradecimento aos mil inscritos e até o próximo vídeo galera tamo junto esse cara é muito bom aqui ó Aurelin Girald francês recomendo os vídeos dele e é nóis até o próximo vídeo forte abraço tchau 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 Tchau